Vida de luxo, menina do kit, eu sou daquelas que adora luxúria Abre a garagem, eu quero a honete, só pra ficar de rolesse na rua Não espero te dar meu amor, nem muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente, dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar, porque pra mim todo dia é farra Ostentação, viver no poder, diz pra mim, como mulher não se amarra Camarote já tá reservado, vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro, importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada Vida de luxo, menina do kit, eu sou daquelas que adora a luxúria Abre a garagem, eu quero a onete, só pra ficar de olhense na rua Não espero te dar meu amor, nem muito menos dizer que sou sua Sou simplesmente independente, dependo de homem pra coisa nenhuma Abre champanhe pra comemorar, porque pra mim todo dia é farra Hoje a da ação, viver no poder diz pra mim Com mulher não se amarra, camarote já tá reservado Vou partir pro show da Beyoncé Chega no baile de carro, importado é hoje que eu vou botar pra ferver Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada Traz o kit todo, que hoje eu quero me acabar Mais de dez mil no bolso, pro nosso bonde gastar Sou a menina do kit, aonde eu chego eu sou a braba Sempre com moral, a madame da balada